O inquérito analisou a participação e o comportamento dos militares durante a tragédia em questões como liberação de alvará, fiscalização do plano de prevenção e proteção contra incêndio e atendimento aos feridos. O inquérito de 7 mil páginas ouviu 699 pessoas e resultou no indiciamento de 8 bombeiros. Atualmente, outras frentes de investigações sobre o incêndio na Boate Kiss seguem em andamento. Na Câmara de Vereadores de Santa Maria, uma CPI analisa o papel da Prefeitura no caso. No Ministério Público, um inquérito civil analisa se houve improbidade administrativa na concessão de alvará e fiscalização da Boate. O inquérito policial indiciou 16 pessoas criminalmente e responsabilizou 12. O Ministério Público denunciou 8 pessoas. Os dois proprietários da Boate Kiss e os dois integrantes da banda Gurizada Fandangueira, presos logo após o incêndio, estão em liberdade provisória desde o dia 29 de maio. No final do mês de junho, começam as primeiras audiências do processo criminal. Lena Caetano para a Rede Novo Tempo. No final do mês de junho, começam as primeiras audiências do processo criminal. No final do mês de junho, começam as primeiras audiências do processo criminal. Tchau.